E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Dario Pereira, seja bem-vindo ao canal do O Entusiasta Então já deixa aquele turbo like, comenta, compartilha, se inscreve e bora pra mais um conteúdo gigante Play! Olha aí galera, tamo aqui num encontro do estilo Brazuca, então a gravação é um pouco diferente Mas olha que Santana lindo, cara Você olhando assim, a altura do Santana, você não fala que ele é turbo Mas olha que Santana lindo, esse Santana aqui é do nosso amigo Gustavo E aí Gustavo, tudo bem irmão? Oi Tranquilo? Tranquilo Conta pra gente aí, quanto tempo você tá nesse projeto? Cara, eu comecei ele em... Deu um ano e meio mais ou menos Um ano e meio nesse projeto Legal Que Santana que é esse? É o Santana 2000 1.8 MI Agora virou 1.9, né? 1.9 1.9 Como é que começou essa ideia aí? Cara, eu tenho um primo que gosta muito de carro, de arrancada, de arrancada Aí um dia ele falou assim, vamos montar um carro turbo? Eu falei, macho Aí pensou logo no Gol Quadrado, não sei o que Eu falei, cara, eu não gosto de carro pequeno, cara Eu tenho um Corolla, eu tenho um carro grande e tal, né? Eu falei, cara, eu vou escolher um carro Ele falou assim, mano, tem que ser AP, porque AP é mais barato e tal E a gente consegue fazer um negócio bacana e eu mesmo monto pra você Então tá bom, vamos fazer isso aí Aí eu falei, caraca, eu quero um Santana Catei o carro e falei, mano, vamos começar a procurar um Santana Aí procura daqui, procura dali, procura de lá Mas chama esse aí Aí eu falei, vamos andar com esse carro agora, vamos ver como é que é Andei 40 km com o carro, travei o motor Nossa Travei o motor, falei, puta, agora, agora vamos montar o carro É, agora já era, agora começou, aí Aí a gente começou a fazer o projeto e tal Aí fui lá na CUP-C, no Akira O Akira fez a parte elétrica pra mim e tal Eu andei passando na mão de um monte de gente Até chegar na mão do Calcata Bless Out Que montou o porta-mala, que você viu o porta-mala Nossa, o porta-mala ali é um luxo à parte Nós vamos mostrar daqui a pouco pra rapaziada Diferenciada É, bem diferenciada Vamos no evento, tá? Hoje é o meu primeiro evento, eu tô levando o carro Caramba, que legal, mano É, tá legal, cara E aqui eu vi que, mano, a Pzão, 1.9, né? Tá muito bem montado E o que me chamou a atenção aqui foi o intercooler A pressurização aqui que você fez, né? Foi bem diferente Ficou aqui na frente Ficou aqui na frente Olha aqui, ó Na frente do radiador Ah, você furou a grade aqui, ó Eu não tinha reparado Ele cortou o para-choque aqui, ó O carro assim e também funcional Porque lá embaixo pega muita sujeira Aqui em cima não pega tanto, né? Legal, ficou E olha que é grande o porta-mala, né? O cofre aqui é gigante É gigante Olha aí, mano Tá andando com quanto de pressão? Tá andando com dois Dois quilos Dois quilos? Dois quilos, direto Caramba, lá, chegou na ilusão já Dois quilos, né? Já, dois quilos vai direto Tá andando com quanto aí Tá chegando quanto de cavalaria? Ficou com 300 cavalos só 300 cavalos É Obrigado Forjadão Quero com os picos, forjadão, câmbio forjado Primeiro câmbio que eu coloquei forjado Dei uma voltinha na CPC e quebrei ele Caraca, mano É, com a moeda lá, com o pin de ferro Cupim de ferro Quebrava comigo Esse moleque quebrava comigo Cara, quebrou um câmbio Vou montar outro Vou montar outro Põe aí nessa vovó Você tem que andar com ele Caramba, mano Você é louco E aqui você tá usando umas Orbital, hora 17? É Orbital, hora 17 Você não quis rebaixar? Cara, eu fiz a suspensão dele inteira Deixei ela com um pouco de peru Um pouco de borracha Porque eu quero esse carro Pra mandar no dia a dia Entendi Eu não quero esse carro Ah, vou em tal lugar Ah, vou Não, deu de manhã Eu quero ir pra trabalhar Eu vou com o carro Entendi Ah, vou com a família Vou viajar Quero ir em algum lugar Vai com ele Vou com o carro Então eu não quis muito Deixar ele muito baixo É, e que ele nem entrega Que ele é turbo, né? Ele não tem a pegada race Não, não A pessoa olha assim e fala Não, é um carro slim aí, ó É, só se ele prestar atenção ali Aí ele vê Aí ele já começa a olhar ali E fala Ih, tem coisa aí, ó Mas ó É um carro liso, mano Após abrir aqui? Olha aí, ó Aqui ele colocou o wideband Uma em G Pro Olha aí Esses bancos É do Jetta, mano É do Jetta, né? É do Jetta Eu tinha sonho de ter um Jetta Ah, entendi Olha aí, ó É o sonho do Jetta Ele não teve Comprou os bancos E colocou no Santana Ali, ó Ficou um pouquinho menor, né? O Santana é maior, ó Né? Mas tá aí, ó Aqui a adaptação ficou um pouquinho menor, né? Uns 12 centímetros menor Mas aí Bancão do Jetta, né, mano? Cê é louco Santana era carro de magnato, mano Cê é louco Daqui é uma nave Uma banheira Uma nave Conforto, mano E olha Ele tá assim Com essa suspensão Assim Eu falo pra você Você anda nele Você nem percebe Que assim Tão confortável que ele é É aquele Olha aí O panelão tá andando com 1,95, 40, 17, cara Legal, né, meu? Santana é um turbo O cara anda com 2 quilão E, meu A cereja do Santana Fora o motorzão lá Tá aqui, cara Aí você vai olhar E vai falar Ah, entusiasta Tá aí o que, mano? Você tá me mostrando Um porta-mala com som É, um porta-mala com som Muito bem feito Olha aí Caixa selada Desse lado aqui Os módulos, ó Que lindo, né? Só que agora Desse lado aqui É onde tá o truque, mano Não é módulo, cara É um bar, mano Se liga É um bar, mano Ele abre aqui Pronto, ó Aí ele pega o escão dele aqui, ó Tá vendo? Esse esfalante aí, ó Que tem um LED Que ilumina a garrafa Olha aqui, ó Tá vendo? Certinho, mano O único problema É que vai ter que ser Sempre ser um Bucanas ali, né? Não vai poder trocar Mas é o que eu gosto Ah, o que você gosta Então tá ótimo É o Gold Lame e o Bucanas Bucanas Parceria ali Ah, não Aquilo ali é o que? É, o cara tem muito bom gosto Ele aí, mano Ó Cê é louco E o copo aqui E nada se mexe, tá? É isso mesmo, mano Tá a hora, hein? E é um em mim aqui, ó É um em mim, né? Pra pegar o estepe aqui Tranquilo, né? Só levantar Aí, ó Só levantar, turma E aqui tá os autofonates Aqui também, embutido Carro de família, pô Carro de família Ainda ficou com um porta-malas legal Porra, outro dia eu fui buscar uma Uma máquina de tirar leite Meu primo falou Porra, não vai caber, não vai caber Cara, coloquei dentro do porta-malas Falei, vambora Porta-malas eu tenho, porta-malas eu tenho E se for parado pros homens? Não dá nada, né? Não tá bebendo? Ah, não tô bebendo Ah, não tô bebendo O problema é tá lá na frente aberto É, quem quiser fazer o barfume Pode fazer, não tem bebendo dirigir, né? É isso mesmo A gente dá um mar É, isso daí é pra quando o cara tá num encontro Pau, tá na garagem dele É, tira, tal A galera ali daqui a pouco vai começar Você vai ver A galera ali, ó É, mas daqui a pouquinho você vai ver É isso mesmo Legal pra caramba, mano Santa não, mano Olha aí Que carro diferenciado, mano Legal, né, mano? Projeto é projeto, tá? O melhor projeto é o seu Olha aí Que diferente, né, mano? Eu gosto de mostrar essas coisas Carro com história É, com a ideia do cara Eu gosto de mostrar isso aí, mano Você vai ficar mostrando o básico O básico é, mano Não tem graça Eu gosto de diferente O cara tem um bar dentro do carro Mano, parabéns pelo projeto Tamo junto, cara Tá da hora, hein? Parabéns, gente Olha aí, galera É isso daí, né, mano? É, tá aí o ronco do danado, mano Da hora, hein? A pesão, dois quilos, trezentos cavalos Ó, como um gatinho, mano Legal, né? Fui montado, mano Mas aí, se curtiu O cara quebrou o câmbio do carro Já duas vezes O cara fundiu o primeiro motor Cê é louco Curtiu, já deixa aquele turbo like Comenta, compartilha E bora pra outros conteúdos gigantes Play